E como é que isso funciona? Esse mundo dessas empresas offshore. E como saber se isso é bom pra você? Primeiro, você deve se perguntar, eu sou rico? Há pouco mais de 2 mil bilionários no planeta Terra. Talvez você seja um deles, ou talvez só milionário. Existem 15 milhões de milionários no mundo. Quem sabe você esteja mais velho e seja hora de contemplar o seu legado. Ou você é jovem e quer construir um império como os nossos amigos ali. Sua ambição leva você a um lugar que lida com dinheiro. Por exemplo, um banco. Um grande banco, provavelmente na Europa. E você se encontra sentado na mesa de um gestor de patrimônio. Um consultor financeiro. Um banqueiro. Compartilha seus temores. Imposto de renda. Imposto estadual. Imposto sobre herança e sobre ganhos de capital. Seu consultor entende as suas ansiedades. E sugere que crie uma offshore, onde seus ativos estarão protegidos do fisco. E é aí que nós entramos. Nós fornecemos a você uma empresa de fachada. Que detém os seus ativos. Você não é empresa. Mesmo que a empresa seja você. Ainda está confuso? Nós damos a esta entidade um nome. Tipo... New Centro, empreendimentos, sei lá. Você não precisa de escritório. Não precisa de funcionários. Ela existe apenas no papel. E o que essa empresa gera? Que bens ou serviços ela oferece? Privacidade. Não é nada mais do que um e-mail e uma caixa postal em um país onde as leis são mais favoráveis aos seus objetivos financeiros. E onde você pode encontrar um país assim? Geralmente, no meio do oceano. Cadê o Bon Camper? Senhora, não pode... Ai, meu Deus, abaixa! Cadê? Eu quero ele! Cadê o Bon Camper? Cadê? 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 Cadê?